TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Está no ar TVC Agora, na sua TVC, canal HD, canal 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Muito obrigado por você que está sintonizado, para você que está antenado. Opa, pessoal da internet já está aqui me cobrando. Claro que nós estamos nas redes sociais, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Eu sempre digo e sou grato por você abrir a porta da sua casa e deixar o TVC Agora fazer parte do seu dia. Vamos aos destaques do programa de hoje? Ó, Congresso Florestal discute sobre novos investimentos para o setor. Servidores do Instituto Federal aderiram à greve desde nesta segunda-feira e um jovem está desaparecido depois de pular em uma ponte lá no município de Água Clara. E o TVC Agora, claro, tem a participação dela. Bom dia, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia. Segundou, gente. Olha só, é amanhã. O RCN em ação com uma palestra com o doutor Eugênio Moussaki. E olha só, além de muita informação, temos também ofertas e oportunidades. E no TVC Agora, desta segunda-feira, você vai saber também. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar de um furto a uma escola municipal na região sul de Tras Lagoas. O menor foi apreendido e a televisão foi recuperada pela Polícia Militar. Daqui a pouco, todos os detalhes. Bom dia, Israel. Eu vim até o Instituto do Câncer para acompanhar um evento que tem o objetivo de alertar a população e também os profissionais da saúde sobre a importância de desenvolver novas formas de combater o câncer. Daqui a pouco, eu trago outros detalhes sobre esse evento. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estou aqui em frente ao IFMS de Três Lagoas. E hoje a pauta não é sobre abertura de curso, e sim, contratação para professor, viu? Se você tem interesse, fica ligado. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora. Muito bem, o TVC Agora está recheado de informação, oportunidade, ofertas e, é claro, a sua participação, não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel. Uma nova semana aí começando, então estou aguardando a sua participação aqui pelo WhatsApp junto comigo, Mari Verdam, e também com Israel Espíndola. É o 992344539. É bom a gente falar o número, né, Israel? Porque quem nos acompanha aqui pela Cultura FM pode anotar, parar o veículo aí, se estiver dirigindo, e anotar e participar com a gente. Participe conosco, vamos fazer esse TVC desta segunda-feira juntos, tá bom? Estou esperando a sua mensagem, a sua selfie, a sugestão de pauta. Ah, como foi o seu final de semana? Bem, graças a Deus. E o seu? O meu foi excelente. E o seu final de semana? Como foi? Manda pra gente, vamos participar, vamos fazer juntos, né, essa família TVC Agora. Mari, daqui a pouco você vem, porque a gente vai falar aí da palestra, que é amanhã, hein? Sim. Eugênio Moussaki estará aqui em Três Lagoas, imperdível. Porque agora a gente vai falar do setor policial. Homem pula de ponte férrea sobre o Rio Verde, em água clara, na tarde de domingo, e desapareceu nas águas do rio. O corpo de bombeiros realiza buscas pelo rapaz Alfredo Neto. Na tarde de ontem, um homem acabou desaparecendo nas águas do Rio Verde, após pular da ponte da linha férrea que passa sobre o Rio Verde, em água clara. O homem estava acompanhado de amigos e ele, mais um, acabou subindo na linha férrea, na ponte da linha férrea, e fazendo um famoso desafio, que é desafiar um ao outro, pra ver quem teria coragem de pular numa altura estimada de 7 metros. O homem, como vemos na imagem, pulou primeiro e acabou desaparecendo nas águas do Rio Verde. O corpo de bombeiros foi chamado pra poder fazer as buscas, mas devido o horário e a falta de luminosidade, as buscas ficaram para amanhã dessa segunda-feira. Lucas Rodrigues Solabarrieta, que tem 23 anos, acabou desaparecendo nas águas do Rio Verde. O corpo de bombeiros iniciou as buscas na manhã dessa segunda-feira e tenta localizar o corpo de Lucas até o final do dia. Olha só, pessoal, é prazeroso, é gostoso, né? Tomar banho de Rio, se divertir com os amigos, mas pelo amor de Deus, que desafio, que desafio que é esse? Eu sei que a rapaziada aí, né? Os mais jovens, né, seu Ricardo? A testosterona tá lá em cima, os hormônios estão lá, e aí quer se desafiar, mas olha o resultado. Olha o perigo! O Rio Verde é um rio que tem muitas correntezas, pedras, buracos, e aí acaba formando os rebojos, né? Que o pessoal conhece como urro, não é redimunha, é rebojo. Então você cai lá, acaba sendo sugado. É triste, muito triste. Então, meus amigos, então você que aí tá na flor da juventude, querendo se desafiar, ser radical, não faça isso. Olha a dor da família que tá esperando aí por esse rapaz, e ele não voltou. A gente tá na torcida aqui, pra que o corpo de bombeiros consiga, né, localizar o corpo, mas já vai já pra próximo, já de 24 horas do acidente. Muito difícil dele ter, de estar vivo, né? É claro que a gente não deseja o mal pra ninguém, mas pelas circunstâncias e o horário do acidente, muito triste, infelizmente. Deixa eu mudar de assunto e quero falar com você que quer comprar com muita economia. Agora, a Três Lagoas terá a maior loja de fábrica de sofás da região, a Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente, em primeiro lugar, e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como o móvel preferido da sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e agora aqui em Mato Grosso do Sul, inaugurando uma loja em Três Lagoas. Design, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores pra você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado, gente, em até 10 vezes sem juros no cartão. E é em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, 419, bem no centro de Três Lagoas. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Ó, amanhã temos RCN em ação aqui em Três Lagoas. Por favor. Estou aqui, estou chegando. Seja bem-vinda. Pra falar desse mega evento. Já garantiu? Com certeza, já fiz minha inscrição, você já fez a sua? Sim, claro. Você acha que eu vou perder? Mari, tem ingresso ainda? Pois é, temos ingresso sim, Israel. Como eu tinha falado na semana passada, você que está em casa e ainda não está com o ingresso na mão, entra no site www.rcn67.com.br barra RCN em ação e faça sua inscrição. Ainda está acontecendo os sorteios, então não perca essa oportunidade. Mas se você não quer ficar aí ansioso esperando ser sorteado, você pode também ajudar o Lar dos Idosos com um pacote de fralda geriátrica no tamanho G ou GG. Trazendo aqui no grupo RCN cada pacote, você leva um ingresso já pra participar desse evento, dessa palestra com o Eugênio Mussatti. As pessoas reclamam de estarem estacionadas, de estarem, não conseguem progredir na vida. Pois é, Israel. Lembrando que para o progresso é preciso determinação. Vontade. Precisa de vontade e muito mais conhecimento. Isso mesmo. Olha, a oportunidade de você adquirir conhecimento com a palestra do doutor Eugênio Mussatti. Nós já mostramos a participação dele na sexta-feira no RCN Notícias. Ele falando só as palavras que ele diz, já nos enche de motivação para querer fazer o melhor. Então não perca amanhã aqui em Três Lagos. Daqui a pouco a gente prepara uma reportagem também para falar desta ação do grupo RCN, que é o RCN em Ação. Fantástico. Então, ó, continue conosco, porque você continue conosco assistindo, já manda fazer o seu cadastro para você concorrer ao ingresso. Olha só, Israel. E também um recado para quem já está com os ingressos na mão. Cada ingresso tem um QR Code. Faça a sua inscrição por esse QR Code, porque se der super lotação, você não consegue ir até o evento. Muito bom, Mari. Obrigado. Daqui a pouco você volta para mandar os abraços. E olha, o pessoal está mandando a foto para nós, hein? Pois é. Não sai daí, não. Temos informação. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul aderiram à greve. Tem o Congresso Florestal, essa feira fantástica que está acontecendo aqui em Três Lagoas. ETC Agora No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 199,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo, eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3.490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! De volta com o TVC Agora desta segunda-feira. Imagens para quem está nos acompanhando pelas redes sociais e também pela TVC, canal HD 13.1. Rua 12, lá na Vila Piloto. Um abraço para vocês aí, moradores da Vila Piloto, aos comerciantes, pessoal aí desse bairro aí que eu gosto muito, viu? Um abraço realmente. Olha o céu aberto, poucas nuvens e se eu te contar, você não vai acreditar. Tem uma previsão de chuva para Três Lagoas. Bem pequenininha, mas ela existe. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. E, é claro, para toda a Costa Leste. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol, com muitas nuvens na parte da manhã e pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde. Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 30 graus. Graças a Deus que o frio foi embora. Já não estava mais aguentando aquele frio. Agora as manhãs estão assim mais amenas, né? E no decorrer do dia vai esquentando. Mas será que vai chover mesmo, gente? Não sei não, está muito pequeno. Ó, e por falar, né? Bastou esfriar um pouquinho nos últimos dias para o Emossu de Três Lagoas, acredite, registrar queda no número de pessoas que foram ao local para doar sangue. O inverno nem chegou e os Três Lagoenses já se assustaram com as baixas temperaturas registradas nos últimos dias. O problema é que essa tal frente fria que bateu a casa dos 5 graus na madrugada acabou também afastando muitos moradores do Emossu de Três Lagoas. O movimento por aqui deu também uma esfriada, como explica a assistente social do Emossu Três Lagoas, Jaqueline Rôvari. Com a chegada do inverno, a gente tem uma queda brusca de doações e aí a gente começa a fazer as mobilizações das campanhas de grupos para que a gente consiga abastecer os estoques. Nós precisamos sempre de todas as tipagens, mas os negativos são os que a gente tem menos quantidade de população com tipagem negativa. Então, quando a gente tem o uso desses sangue, a gente tem dificuldade de captação. Segundo a assistente social do Emossu, os estoques de bolsas de sangue só não estão em níveis críticos por conta das campanhas que o local vem realizando em parceria com grupos voluntários de doadores da cidade. Normalmente grupos já formados, normalmente ciclismo, a gente tem os amigos do bem, a gente tem um grupo de motoqueiros, a gente tem grupos de serviços que já prestam serviço para outras coisas, eles se mobilizam, a gente entra em contato ou eles mesmos entram em contato com a gente. Por conta das mobilizações que a gente tem feito dessas campanhas, os estoques estão conseguindo manter, né? Porém, agora a gente tem uma preocupação com a chegada de um novo hospital e a gente tem mais um hospital para abastecer. As doações são direcionadas principalmente para cirurgias e transfusões de sangue e também em situações de casos de emergência, como acidentes de trânsito. Só que são nos meses mais frios do ano, que vai justamente de agora, no mês de maio até julho, que o Emossu costuma registrar queda no número de doadores de sangue. As baixas temperaturas, somadas às doenças típicas causadas pelo frio, podem sinalizar uma ameaça aos estoques de sangue. A dona Célia aproveitou o solzinho de sábado e dedicou alguns minutinhos para doar sangue. Eu falei assim, como eu sou positivo e tem tantas pessoas precisando, se eu posso, eu falei, nossa, eu fico feliz e poder ajudar. Aí eu falei, então vamos doar sangue. E aí tirou uns minutinhos da manhã do seu sábado para vir fazer isso? Sim. Muito amor. Vixe, como? Muito, muito, muito. A Célia faz parte de uma fatia de 48% da população nacional, conforme um levantamento feito por uma farmacêutica no país. O estudo diz que 54% das pessoas nunca doaram e não pretendem doar sangue no futuro. Entre os que já doaram alguma vez na vida, 48% deles disseram que o ato faz parte da rotina da vida deles. Outros 23% doam apenas pontualmente. E apenas 9% quando solicitados ou em casos de necessidade de algum familiar ou de algum conhecido. A doação de sangue é rápida, segura e pode salvar até 3 vidas com uma única bolsa de sangue. Em Três Lagoas, o Emo Sul funciona de segunda a sábado a partir das 7 da manhã. Bora doar sangue, bora doar vida. Eu quero aqui parabenizar a dona Célia e a amada por este gesto de ir lá fazer essa doação, que é muito importante salvar vidas. Pessoal, neste ano o Grupo RCN de Comunicação realiza 5 eventos que promovem o conhecimento e traz para Mato Grosso do Sul grandes especialistas corporativo. Confira na reportagem. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas para a contratação de professores substitutos em 9 municípios, inclusive em Três Lagoas. Os salários variam de R$ 3.588 até a faixa de R$ 6.200, conforme a titulação do candidato. Em todo o estado, são ofertadas 30 vagas para as áreas de administração, elétrica e eletrotécnica, engenharia mecânica, geografia, informática, matemática, metodologia e práticas de ensino, química, educação especial, sociologia e letras com habilitação em espanhol, inglês e libras. Para o campus de Três Lagoas, são somente três vagas. Os candidatos precisam ter licenciatura em letras, português e inglês ou português e espanhol. O Instituto também oferece uma vaga para quem tem formação em química. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo domingo, dia 29 de maio, pela internet, no site da instituição. O valor cobrado na taxa de inscrição é de R$ 50. As provas serão aplicadas em 11 de junho, no campus do IFMS, onde a vaga é ofertada. Os resultados do processo seletivo estão previstos para 14 e 21 do mês que vem. O edital determina ainda que o contrato terá vigência de um ano, podendo ser renovado por mais 24 meses. Vocês acabaram acompanhando, na verdade, a reportagem das inscrições para professor substituto no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que a Tati Simon produziu. Agora sim, vamos acompanhar a reportagem que fala desses eventos corporativos, o RCN em Ação. Depois de dois anos, o grupo RCN de Comunicação realiza cinco grandes eventos corporativos, o CBN em Ação, o RCN em Ação, o CBN Agro e o primeiro Fórum RCN de Economia. Palestras que trazem para Mato Grosso do Sul os maiores especialistas da atualidade em diversos segmentos, promovendo conhecimento. O primeiro deste ciclo de eventos aconteceu em Campo Grande, com o vice-presidente da Vetex, que falou sobre a gestão 4.0, marketing e vendas no mundo digital. Acho que fazer negócio é entender o comportamento do cliente e conectar o seu negócio nessa rotina, nesse comportamento. Isso vai fazer o seu negócio aprender muito mais e criar solução e não ficar vendendo produto ou serviço. O RCN em Ação é um ciclo de palestras que acontece nas principais cidades de Mato Grosso do Sul, trazendo especialistas nas mais diversas áreas, promovendo o desenvolvimento do Estado. E o próximo acontece aqui em Três Lagoas, com a palestra de Eugênio Musaki. A palestra do doutor Eugênio Musaki acontece no espaço Papilon. Em entrevista para o grupo RCN, o professor ressalta que são nestes momentos de mudanças que as oportunidades aparecem. Mas é preciso saber ter este olhar. É um momento de uma certa instabilidade no país e também no mundo, se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo, uma guerra da Ucrânia, a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, a negativa da Turquia. Enfim, quando a gente olha para o panorama geral, ele é um pouco assustador, o que leva a fazer que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento, de nos organizarmos, minimamente, o que a gente poderia dizer aqui na palestra, é que esse é exatamente o momento de a gente se organizar, de a gente se planejar, porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança, de transformações, de crises, fatalmente virão também uma série de oportunidades. E isso não é, Cristina, uma força de expressão, uma retórica de autoajuda. Não, é real. Isso está mais do que comprovado pela ciência da administração, pela economia, que quando você fica atento para as oportunidades que existem diante de uma crise, você realmente consegue se desenvolver, crescer e tirar vantagem. O agro, essa importante cadeia de produção que impulsiona Mato Grosso do Sul, não ficou de fora. Na semana passada, o primeiro evento do RCN Agro trouxe Maurício Bellinello, que ressaltou aos produtores a importância de saber produzir, mas também saber comercializar. Quando chega na hora de comercializar esse produto, parece que ele age quase que por reflexo, pouco a pensar e muito a executar. E a ideia principal é trazer para o agricultor médio a ideia de que a comercialização dos seus ativos tem toda uma lógica de mercado, que a depender da forma com a qual você executa esse tipo de atividade, ele pode trazer ao longo dos anos das safras, uma melhor condição que a gente chama de sustentabilidade financeira desse ativo. Para o diretor comercial do grupo RCN, Tiago Pires, o ciclo de palestra mostra que este é o momento certo para promover a informação de qualidade com discussões de alto nível e acompanhar os grandes especialistas do mercado. Isso aí é a capital mundial da celulose. O grupo RCN tem 72 anos de tradição na cidade, nasceu da cidade com o Jornal do Povo e expandiu para 13 veículos de comunicação. Nós estamos, então, no maior ciclo de palestras corporativas do Centro-Oeste, chega, então, em Três Lagoas e é uma oportunidade única da população, dos empresários, dos empreendedores e os colaboradores das empresas terem acesso a muita informação e vai prover e apoiar o desenvolvimento individual de cada um com o Eugênio Moussaki. Vale a pena participar. Realmente é trazer conhecimento e promover o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Belíssima iniciativa do grupo RCN de comunicação. Grupo RCN. Grupo RCN. Eu sabia que tinha mudado alguma coisa. Oi, Israel, hein? Ó, chegou a hora de mandar abraços para o Ronaldo, Matias, Alívia e a Caroline. Aí, ontem, eu conversei com a Jaqueline Lopes, pai. Aí, eu expliquei pra Jaque, a gente faz uma brincadeira aqui. Falei, ah, eu já te conheço, eu já sei quem é. E aí, o filho dela falou, mãe, da onde que o Israel te conhece? Aí, eu só tô explicando pra ela que a gente faz a brincadeira aqui. A gente faz a brincadeira aqui, porque é bonita aqui, ó. É muito famosa, você entendeu? Mas, enfim, obrigado, viu, Jaque? A Lívia e a Caroline, bom dia, Israel e Mari. Estou no Alto do Sucuriu, não perco nenhum programa JP. Um beijo, Lívia. Obrigado. A Lívia e a Caroline faz Santa Clara, na Fazenda Santa Clara, sempre ligadinho. Tá certo, um abraço pra vocês aí na Fazenda Santa Clara. A Luciana Lima, a Antonésia Silva, o Deco Landi, Patrícia Gomes. Uma galera. Nossa, tem muita gente aqui. Obrigado a todos vocês. Um abraço pra todos vocês. Estão aí acompanhando. Eu tenho foto, vamos mostrar. Tá no jeito aí, diretor? Aí. Sabe quem é? Não. Não sabe? Não. Ela te conhece. É? Me conta. É a Gisele. Ela faz bolos salgados e falou que ela já veio aqui, já conversou com você também. Gisele. Ah, eu conheço sim. Beijo pra você, minha querida. Beijo, Gisele. Muito obrigado por você sempre estar sintonizada conosco, tá bom? Inclusive, é uma delícia, viu? É? Os bolos salgados. Super recomendo. Ela quer fazer um pedido pra gente? Você pode fazer. De novo, hein? Você pediu já? Porque não chegou pra mim. Sério? Não. Ei, Mari Verdana. Não chegou. Aí não dá, né, Mari? Não, você não pediu. Pedir. Vou pedir também de novo. Ô, Gi, obrigado, viu? Gi, um beijo pra você. E íntimo, né? E íntimo, aproveitando. Ó, que princesa, meu Deus. Deixa eu postar, então. Deixa eu falar dessa daqui antes de mandar um abraço. Essa daqui é a Maria Luísa. Ela tem quatro meses. Gente, olha. E mandou assim, ó, um bom dia pra vocês, mamãe, papai, vovó que mandou. Manda um nome aqui pra gente. Beijo. Um beijo, ela é linda. Demais. Eu quero aproveitar, ó, linda, e mandar um abraço pro seu João, sábado, estive na Kermesse da Santa Rita de Cássia. Boa. E o seu João me encontrou lá, ele estava comendo um milho cozido, né, seu João? Gente do céu. E falou que ele me acompanha e te acompanha também aqui do bairro Vila Nova. Então, um abraço pro seu João. Obrigado. Ó, e por falar na Kermesse da Santa Rita, estava uma delícia. Estava. Parabéns aos organizadores lá que trabalharam, se empenharam para promover a essa festa de Santa Rita, que foi ontem a data da Santa, né? Na sexta-feira nós fomos lá comer o pastel. Gente, o pastelzinho desse tamanho, assim, ó, imenso. Super recheado. E aí, o que que tá caindo aqui? E aí, uma senhora lá que tava trabalhando na cozinha, né, pra atender todo mundo, quando eu cheguei pra pegar o meu pastel, entreguei ali a minha ficha, ela pegou a ficha, olhou, é você? Falei, sou eu. É você mesmo? Falei, sou eu mesmo. Você não falou da nossa Kermesse. Olha aí, ó. Nós estamos falando desde quinta-feira. Desde quinta-feira. Eu falei sim da Kermesse. Até porque fizemos aqui um convite com a galera, né, e fomos todos aí pra Kermesse. Na sexta-feira nós estávamos lá. Eu, a Mari, a Tati. Isso. E uma galera. Muito bacana. Então, um abraço pro pessoal da Santa Rita. Próximo bloco, vamos falar do Congresso Florestal que tá acontecendo aqui em Três Lagos. E também, os servidores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul aderiram à greve. Não sai daí, não. Agora ficou mais fácil construir ou reformar. Chegou o cartão Todimo. Com ele, você tem muito mais vantagens pra você e pra sua casa. Parcele suas compras sem juros ou em até 36 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Tenha até três vezes mais limite para comprar na Todimo. E pague suas compras em até 45 dias. Conheça todas as vantagens de um cartão Elo. Aceita em diversos estabelecimentos. Visite uma das lojas e faça já o seu cartão Todimo. Crédito na mão para você construir, reformar e decorar. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de 3,740. Ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você, que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. Prepare-se. De 24 a 26 de maio, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, acontece o Show Florestal 2022. A Feira da Indústria do Eucalipto está refleta de novidades, inovações tecnológicas, eventos técnicos e a possibilidade de se fazer muitos negócios. Acesse o site e saiba mais. Show Florestal 2022. De 24 a 26 de maio, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A gente se encontra lá. Realização Malinovski. De volta com o TVC agora, desta segunda-feira. E lembrando sempre que você pode participar com a gente, né? Interagindo nas redes sociais, facebook.com, cultura TVC. Olha aí no seu visor aí. E também, arroba jpnewsms ou facebook.com, barra jpnewsms. Participe você também. Pode mandar mensagem, mandar abraço. Faz o que você quiser. Tá bom? Combinado? Pessoal, está acontecendo aqui em Três Lagoas a Feira Show Florestal. Que traz aí para o segmento florestal especialistas, empresas. E hoje de manhã, foi realizado um congresso lá no auditório do SESI, onde autoridades e especialistas estiveram debatendo sobre esse setor que está em expansão. Eu estive lá. Profissionais e autoridades estiveram reunidos durante o congresso florestal no auditório do SESI, discutindo sobre o setor no Mato Grosso do Sul. O evento faz parte do show florestal. Para o presidente da Reflora, o show florestal é apenas um reflexo desse setor, que segue aquecido. Acho que isso demonstra bastante para a gente a pungência que o Estado vai tendo dentro do setor de florestas plantadas, dentro do setor do agronegócio da floresta. Isso mostra que a gente está no caminho de crescimento do Estado, sendo um dos grandes players do negócio florestal no Brasil, e exponencialmente para o mundo, já que é um grande produtor de celulose para o mundo. E o mundo está de olho em Três Lagoas, principalmente nesse setor florestal. E hoje, no congresso, uma das grandes discussões é o escoamento desta produção. O congresso florestal reuniu empresas, indústrias, autoridades do governo, justamente para discutir sobre o setor que está em expansão. O diretor-presidente de operações florestais da Suzano explica que a nova planta em Ribas do Rio Pardo gera mais emprego, mas é preciso que haja investimento para que a produção também possa ser escoada. Todo projeto grande como esse parte com um protocolo de intenções, uma parceria com o governo do Estado, onde nós aportamos projetos, tanto do lado Suzano quanto do governo, da porteira para fora, que eu costumo chamar infraestrutura, as questões sociais que são tão relevantes para nós, têm um valor muito grande. Nós temos como direcionadores de cultura que só é bom para nós se for bom para o mundo. E é nesse aspecto que a gente está bastante imbuído de investir e de ajudar no desenvolvimento social do Estado. É uma oportunidade muito grande para o Estado e também muito grande para a Suzano. Mato Grosso do Sul é o segundo maior na produção de celulose e tem atraído olhares de empresas para este setor. Tanto é que a Suzano já está construindo sua segunda indústria em Ribas do Rio Pardo. Sem dúvida o Estado do Mato Grosso do Sul é o segundo maior em termos de base florestal plantada e tem uma representatividade muito grande para a Suzano. Nossa maior planta de celulose está aqui em Três Lagoas, ao passo que nós estamos construindo agora o projeto Cerrado, um projeto com aporte de R$ 19 bilhões em Ribas do Rio Pardo. Eu acho que isso mostra um pouco do tamanho da representatividade do Estado para a base florestal e para a Suzano. Congresso como este serve para que o setor produtivo possa mostrar os resultados e trazer novos investidores para o Estado. O presidente da Reflora, no entanto, ressalta que as autoridades políticas precisam estar atentos nesse setor, principalmente na logística. Esse é, teoricamente, o nosso tema mais crucial, a logística. Eu acho que se a logística, se o Estado, não é só o Estado, se o governo federal não olhar para o Estado de forma a patrocinar investimentos na parte logística, aí sim nós estamos com o nosso crescimento comprometido. A gente vai estar com gargalos, como você falou, de rodovia, ferrovia inoperante que precisa operar, esse é o desafio. Eu acho que o desafio do Mato Grosso do Sul é trabalhar a sua logística para que ele possa continuar crescendo, senão ele vai estrangular o nosso crescimento, com certeza. É, e o show florestal continua ainda durante essa semana lá no Congresso Florestal, desculpa, acontece lá no auditório do SESI, e o show florestal terá a abertura dos seus portões amanhã lá na Arena Mix. Realmente é uma estrutura incrível que eles montaram lá, as empresas que trabalham nesse segmento, indústrias profissionais que fazem aí desse setor estar aquecido. E Três Lagoas é a capital da celulose que vem aí produzindo bilhões e milhões aí para o nosso município, tá bom? Deixa eu falar para você agora, ó, do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra, né, médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Aí, ó, nesta segunda-feira, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul entrou em greve. Mais informações com a repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Professores do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul entram em greve a partir de hoje. A informação foi divulgada por meio do Sindicato Nacional, dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. A greve foi aprovada em uma reunião do Sindicato no dia 21 de abril, que teve como pauta central a luta pela reposição salarial de quase 20% para o funcionalismo público. Já em uma assembleia realizada na última terça-feira, foi aprovada a adesão nacional da educação, com 151 votos favoráveis, 45 contrário e 38 abstenções. A mobilização nacional já acontece em alguns estados, desde a segunda-feira da semana passada. E os professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também estão favoráveis à paralisação. Amanhã será realizada uma nova assembleia da categoria para decidir os termos da paralisação. É com você, Israel. Muito bem, Glória. Obrigado por trazer a informação aí do servidor do Instituto Federal. Mari Verdam já está aqui comigo. Sim. Pois não? Pode falar, prossiga. Pode a gente fazer a nossa pose, minha querida. Ah, sim. Sem pose não há... Não há selfies. É verdade. Deixa eu só colocar aqui o meu controle aqui. O pessoal está aqui esperando, viu, Israel? Deixa eu me ajeitar. Acho que eu estou pronta já. Está elegante, inclusive. Muito obrigada. Parabéns pelo look de hoje. Muito obrigada. Eu estou pronto. Eu também. Você de casa também está pronto? Então, prepara aí a sua câmera no seu celular. Faça aí, vira aí a tela para fazer a sua selfie. porque no 3, no 2, no 1. Valendo. Aí. Show de bola. Só aguardando agora chegar aqui no WhatsApp. Hã? Mari, executiva? Ricardo está falando que eles estão parecendo uma executiva. Muito obrigada, Ricardo. Eu sou uma executiva. É, uma executiva. Pronto, falou. Temos? Temos, com certeza. Temos a criançada. Ah, Israel, adoro quando chega foto de criança aqui para mim, viu? Eu estou vendo aqui, ele está caindo um negócio aqui. O que é? É um parafuso. Ah, da sua cabeça, certeza. Brincadeirinha, amiguinho. Brincadeirinha, brincadeirinha mesmo, assim. Mulheres. Opa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Alice. A Alice Helena, ela mora lá no bairro Santa Rita. Olha o dedo dessa menina aqui, ó. Essa foto, acho que foi vovô que mandou Santa Rita. Toma choque, menina. Um abraço para vocês do Santa Rita, viu? E um beijo para a Alice, que é muito fofinha assistindo a gente. E está fazendo arte lá, ó. Pois é, olha o dedinho. Próxima aqui, aniversaria. Esse aniversariante, você já está conhecendo o local que ele está? Lógico. Onde ele está? Aqui, na casa da Dona Angelina. Casa da Dona Angelina. A Dona Angelina tem vez aqui com a gente, porque ela é muito carinhosa e sempre está participando. Mas esse daqui, ó, é o Luan. E ele está completando cinco aninhos hoje, Luan. Um beijo para você do Tio Israel e da Tia Mari. Muitos anos de vida e, ó, obedece a vovó, hein? Parabéns. Olha! Essa daí estava sumida. Eu estava com saudades, viu, Márcia? Lá do Sete Sul. É a vovó, ela sempre manda. É, os caixinhos dela aqui, que bonitinho. Foto da Ana Luíza. Olha esse olho. Ô, Márcia, qual que é o nome do doguinho? Manda para a gente também. Olha o olho dessa menina, gente. Linda! Que saudade. Beijo. Beijo para vocês, viu? Sete Sul. Sete Sul. Muito bem. Obrigado. Olha! O TVC agora! Gente, participe você também. Estou aguardando. Estou aguardando aqui a sua selfie. Obrigado pelo carinho, né? Então, que as pessoas estão tendo com a gente. De sempre, né? Como se a gente está caminhando aí na cidade, o pessoal para, uns fica olhando. É verdade. Se você reconhecer, pode vir conversar conosco. Pode, gente. Fique à vontade. Vou adorar abraçar e conhecer vocês pessoalmente, que fazem parte deste telejornal. Se não são vocês, né? Quem somos nós. Pois é. Então, participe você também. Rapidinho, estou de volta. Sai daí, não. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo! A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Nesta semana o MSCAP estará sorteando por apenas 10 reais um T-Cross mais 30 mil reais. Chegou a hora de você realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 30 mil reais. Mais isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP ajude e concorra. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga! A hora de renovar sua casa é agora! Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga! A gigante do celular! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo! É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores! Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível! A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro! Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, Condomínio Residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. A Três Minutos do Shopping. Piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498,00. Bela Vista, Condomínio Residencial. Telefone 67 999 11 32 32. De volta com o TVC agora, desta segunda-feira, imagens da Avenida Dom Bosco, ainda na Vila Piloto. Um abraço para vocês aí, da Vila Piloto, que sempre estão acompanhando, né? Sempre estão aí interagindo conosco. O céu limpo, poucas nuvens, já falamos da previsão do tempo, não é de brigadeiro porque tem nuvens. O céu de brigadeiro quando não há nuvens nenhuma, seu Ricardo. Ó, já falamos da previsão do tempo, graças a Deus. E o Dona Mari? O frio foi embora, não temos mais previsão de frente fria, pelo menos aí até o fim deste mês de maio. E uma chance remota, mas bem pequenininha, de pancadas de chuva de formas isoladas à tarde para Três Lagoas. Vamos até Paranaíba porque vai sediar um encontro de enfrentamento à violência contra a mulher. Quem traz os detalhes é o repórter Sérgio Scaloni. Olá, nesta segunda-feira a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres realizará um encontro regionalizado para a apresentação do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com a subsecretária de Políticas Públicas, Rosana Fernandes Leal. O encontro será no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e estará aberto ao público. O evento contará com a presença de representantes dos municípios de Água Clara, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Três Lagoas e Aparecida do Tabuado. De acordo com a Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres do município, Vanice Luciana de Oliveira, a participação de todos é muito importante para elaborarmos políticas contra a violência doméstica e familiar. O Decreto 15.888-22 é sobre o enfrentamento de violência contra mulheres e o objetivo é fortalecer as políticas públicas de enfrentamento à violência. O pacto possui fundamento em cinco eixos. Prevenção, sensibilização e conscientização da sociedade, atendimento, formação no sentido de capacitação continuada e permanente para os profissionais que atuam na rede de atendimento às mulheres em situação de violência, para garantir o seu direito à justiça e governança. Obrigado, Sérgio, pela informação direta de Paranaíba. Agora o recado... o pessoal já está até rindo. O recado dele aqui, ó, meu amigo André do Realengo. Fala aí, André! É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. Eu, principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando, você amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuíri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Grande André da Inovatec. O Instituto do Câncer Brasil promoveu uma videoconferência em Três Lagoas para discutir a importância dos estudos clínicos para desenvolver os novos tratamentos de combate e vários tipos de câncer. Acompanhe a reportagem de Flávio Veras. O evento foi realizado de forma remota nas unidades do Instituto do Câncer Brasil, entre elas a de Três Lagoas. De acordo com os organizadores, esse tipo de troca de experiências é muito importante, pois reúne profissionais da área da saúde e pacientes. O enfermeiro e professor do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e colaborador do Instituto Roberto de la Rosa Mendes, reconhece a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a realização do tratamento. Porém, as entidades, como o Instituto, ajudam a desafogar o sistema. Hoje nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é muito importante para o atendimento da população, mas que às vezes também, pelo atendimento, pela demanda, ele acaba ficando um pouquinho sobrecarregado e muitas das vezes, na realização de alguns exames, procedimentos, acabam tendo uma fila de espera, um tempo aí. Quando o participante aceita participar de uma pesquisa clínica e tem os critérios para participar, ele vai receber o tratamento para a doença dele, pela patologia, o padrão, e muitas das vezes também de medicamentos que estão aí de última geração, que às vezes ele não tem acesso ao SUS. Além de tudo, que todos os exames são previstos em protocolos de tratamento, eles também vão ser realizados de forma ágil e sem custo nenhum ao participante. De acordo com os organizadores, o evento tem o objetivo de alertar a população, também os profissionais da área da saúde, sobre a importância de desenvolver estudos clínicos para melhorar o tratamento dos pacientes do câncer. O Instituto do Câncer, aqui em Três Lagoas, e nós também temos em outras unidades no Hospital Baté, nós temos centro de pesquisa clínica, onde são conduzidos estudos de intervenção, que é patrocinado pela indústria farmacêutica, para o atendimento do paciente com câncer. Então nós temos desde estudos com tratamento, com medicação, e estudos que a gente também, nós fazemos avaliação genética de mutações das células cancerígenas. A palestra reuniu quatro especialistas da área, além de pacientes que passaram ou passam pelo tratamento em conjunto com as pesquisas. Os profissionais que hoje vão estar falando, aqui nós vamos trazer a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, do Instituto do Câncer, a professora Silvana. O Comitê de Ética é responsável por avaliar os projetos e aprovar, mas garantindo a segurança do participante. Também iremos ter um paciente que participou de um estudo clínico, ele vai dar um depoimento dele. Teremos o doutor Eduardo Zucca, que é o diretor de pesquisa clínica do Instituto do Câncer, médico-oncologista, que vão estar falando um pouquinho hoje no evento sobre a pesquisa. Segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 620.030 pessoas em 2020 faziam tratamento contra vários tipos da doença no país. Nos homens, a maior incidência é na próstata, com 29,2%. Já nas mulheres, os casos mais registrados são na mama, com 29,7%. Muito bem, homens façam os exames, mulheres façam os exames. A prevenção é o melhor remédio. Tá certo? Isso mesmo, tá certo, certíssimo. O que nós temos pra agora, dona Mari? Temos fotos, temos fotos de Israel. Eu tirei o parafuso, tá Mari? Ah, tirou? Tirei. Mas e agora? Você não vai colocar outro? Você não pode ficar sem um parafuso. Gente! Ai, ai, quem é desparafusado aqui, Mari? Ah, é o Ricardo, só. É o Ricardo, já respondi pra você. Ó, já começou a bagunça, ó. Olha isso aqui, olha. Macarrão. Ah, macarrão. Eu acho que é um macarrão, uma macarronada. Ai, que delícia, gente. Meu Deus do céu. Essa fotinha, deixa eu ver o nome dela aqui. Quem é essa pessoa? É a Maria Eduarda. Quem é essa pessoinha? Maria Eduarda que tá assistindo e papando. Oi, Maria Eduarda. Um beijo, Maria Eduarda, pra você. Dá um pouquinho desse almoço gostoso. Dá não, filha. Dá sim. Ela come demais. Dá não. Dá não. Para. Vamos lá. Opa. Ó, eu quero mandar um abraço aqui pro Cidinho, porque ontem foi aniversário dele, viu? Foi. Completando mais um ano de vida. Cidinho, o convite pro churrasco não chegou pra mim e pro Israel, por quê? Chegou pra você? Claro, meu bem. Churrasco top, Cidinho. Ah, Cidinho. Maravilhoso. É, né? É assim, e você nem me falou. Vocês tão vendo como é que é as amizades de hoje em dia, né? Não, tá tudo bem. O pai foi convidado. Continuamos, então. Brincadeira, não recebi não. Mas, Cidinho, parabéns, irmão. Pra você, Cidinho. Tudo de bom, viu? Temos mais uma foto. Olha! Essa daqui é a tia Fátima Ferraz e o tio Israel. Ontem ela completou mais um ano de vida. Eu? Ele chama Israel, o marido dela. Tá vendo? Na hora que eu vi, falei, cara, é lindo, maravilhoso, só falta se chamar Israel. Pronto. Israel. Tia Fátima, um beijo pra senhora, feliz aniversário, viu? Tia Fátima. Aí, ela foi. Ficou com ciúmes que não foi, né? Comeu caixão quente, tomou refrigerante, meu WhatsApp não fez muito tempo. Você estava em outro compromisso, sabendo viver ontem. Você estava sabendo viver. Eu acompanhei suas histórias. Siga a gente lá. Tem mais? Temos, temos, temos. Não, por hoje é só. É imprescindível, é muito legal quando vocês participam com a gente, com a Mari. Inclusive, é, que a gente fique conhecendo um pouco mais de vocês. A Tia Fátima, o Tio Israel, a Jéssica, a Dona Angelinda, a Márcia, a Gisele, das três da Gola, do pote de bolo, o Cidinho, o Cidinho, o Seu Jura, o Seu João, o Daquer Mestre. E o, como a gente está conhecendo vocês, é muito bacana e realmente... Ó, só que o Seu João não mandou selfie pra mim. Eu cheguei nele e falei assim, Seu João, o Seu João já mandou uma selfie? Ele, não, não sei o que, é meio com vergonha, Seu João, manda uma selfie aqui pra gente, pra galera que está em casa também conhecer o senhor. Tem que mandar, tem que mandar. Ó, último, mais um recadinho antes da gente ir pro intervalo. É amanhã, tá, pessoal? RCN em Ação, aqui em Três Lagoas, com a palestra do doutor Eugênio Moussaki. Ainda há ingressos, já estão quase se esgotando, então você pode participar, mandando, é... Fazendo a inscrição. Fazendo a inscrição no site. E doando também. Ou você doando aí a fralda geriátrica G... Ou GG. Então, participe amanhã junto com a gente. Volto já. Agora ficou mais fácil construir ou reformar. Chegou o cartão todinho.